Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring. E como vocês já perceberam, eu adoro pegar armaduras, sets, equipamentos, ferramentas, itens. E mano, eu fiquei muito feliz porque eu acabei de encontrar esse set do Monge de Fogo. Nem eu encontrei, você tem que farmar ele. Mano, até procurei no Facts for Life pra ver se tinha algum lugar mais fácil de pegar, mas não. Mano, nem tá cadastrada essa armadura lá, então eu fiquei muito feliz porque de fato Encontramos um set aí, uma armadura que mano, não sei se ninguém achou ainda Ou se as pessoas que acharam simplesmente ignoraram, o que é um absurdo, porque é muito bom Além de ser muito bonito, olha tipo o detalhe da mão ali do set, tá ligado? Olha que bonito, da manopla, que é essa roupa do Monge de Fogo aqui Mano, que eu particularmente achei um bom equipamento, né? Então por exemplo, aqui tá o capuz do Monge de Fogo E aí só pra gente ter de referência o elmo de Cavaleiro Cariano, ó Ah não, beleza, o elmo cariano é um pouco melhor que esse capuz aqui Até porque o capuz é mais leve Mas na armadura, por exemplo, ó A armadura já é bem melhor que a armadura de Cavaleiro Cariano, né? Então a manopla, a manopla também já é melhor que a de Cariano Então assim, bom, é um puta set irado, além de ser muito bonito A arma é meio bosta, tá? Principalmente no meu personagem Mas o mais interessante é que a arma é um equipamento que escala com destreza, mano Sim, ou seja, você pode montar aí um Monge de Fogo baseado em destreza Afinal de contas, a massa cintilante é um martelo esmagador E é bonita, né? Enfim, vou mostrar pra vocês como que farma ele, como que pega rapidinho E vamos também dar uma olhada, né? Porque nesse mesmo local aqui tem o livro de orações do Monge de Fogo Que dá magias de fogo, novos encantamentos Então isso a gente vai descobrir juntos quais são esses encantamentos Certo? Ah, onde está isso, Pati? Socorro, nunca vi esse lugar Ou talvez você já tenha visto esse lugar Que é um lugar meio que na cara, meio que não Porque a gente meio que não usa esse caminho pra nada, tá ligado? Ele fica aqui nesse cantinho, tá? Só pra vocês terem uma noção Tipo, aqui é onde tá o ferreiro, né? Aqui é onde tá a entradinha do pântano Aqui é o... o boss lá, como é o nome? O Godric Então, pra você chegar nesse lugar Usa ou a margem do lago de Liurnia Ou a ruína de Laskiar Como eu sei que muita gente acaba nem liberando as ruínas Porque vem normalmente pela direita e tal Eu vou começar aqui na margem do lago de Liurnia Que é logo depois de você finalizar o boss Você passar pelo primeiro cemitério Você desce reto e você chega aqui Vocês estão ligados mais ou menos nessa região Que é depois do Godric aqui, certo? Tem um vendedorzinho ali e tudo mais Deixa eu só trocar essa arma Porque pra ela ser muito legal Não encaixa muito bem Que nem a minha alabarda dourada Que está muito OP, né? Então vambora Bom, primeiro de tudo Você chegou aqui, tu puxa o cavalinho Esse caminho aqui que eu falei que eu vou ensinar Ele não é o mais rápido Mas ele é fácil de ver Vai passando rente a essa pedra aqui Da esquerda, né? Esse morro da esquerda Ali na frente você já vai ver Um turbilhão de ar Turbilhão de ar? Um tornado? Um furacão? Um ventilador gigante? Não sei Tu vai mandar aquele saltão show Vai vir por cima E vai aterrissar por aqui Eu acho que esse é o caminho Ali tem um boss legal de fazer Vale a pena Um gigantão que dá uns pontos Mas foco, Patife Não vamos perder o foco A ideia do vídeo é ser curtinho Só pra você fazer esse set aqui Porque eu achei muito maneiro Mano, muito maneiro, sério E ele vai Uh, ele vai Até combina com o meu homem do lobo Caralho, meu homem do lobo aqui Vai ficar insano Bom, vamos lá Ah, eu vi os comentários de vocês Que tem o set completo do lobo Finalizando a missão lá, né? De onde pega Eu vou finalizar Vou fazer um vídeo daquela missão pra vocês Aquela missão é bem legal E ela também dá uma armadura de mago bacana Pelo que eu vi aí Então vai ser bem legal Bom, beleza Vamos lá Você cuidado com esses pequenininhos aqui Mas resumidamente Como que você vai pegar isso aqui? Você vai farmar Peça por peça desse equipamento Matando aquele brother ali Aquele monge de fogo O grandão Esses pequenininhos aqui Pelo menos com a minha arma Eu mato num hit só Toma cuidado Tipo, eles são lentos Eles não são muito fortes Mas Se, mano, cola esses quatro aqui, ó Esses quatro pequenininhos pra te bater Eles enchem o saco E quem dropa todo o set É esse malucão aqui Certo? Eu preciso de quatro hits pra matar ele Talvez se você tiver muito early game Ou com outro set Você precisa de mais hits E é ele que vai dropar as peças da armadura Eu já fiz isso aqui muitas vezes E faz um tempo que eles pararam de dropar qualquer coisa Tá? E por que eu tô fazendo muitas vezes? Porque eu não consegui as grevas, mano As grevas seriam a perna, né Do set dele Dá pra ver que é uma perna única E, mano, tem todos os outros, né Tem a manopla Então provavelmente tem as grevas Se ele estivesse descalço Eu até diria que não tem Porque, mano Eu já fiz isso 500 vezes Cara, tem um item ali dentro Agora que eu vi Será que é ali? Ai, ai, ai Quase morri, hein, mano? Caralho A parte boa também é que se você morrer por aqui Não tem problema Olha, ele não dropou Não tem problema Porque tem uma estátua de maricá ali embaixo, tá? Então vai ser tranquilão Outra coisa que eles dão bem legal Que é a borboleta latente Mano, nem sei Foi na sorte Carne seca manchada Caguei Bom, o livro vai estar aqui Por aqui, tá? Vai ter um livrinho aqui E aí você pega ele Que é aquele livro de magias E a gente vai lá aprender E ver que magias que estão disponíveis Certo, mano? Enfim São eles que dropam Como eu falei Eu ainda não consegui as grevas, né Eu tô usando até umas grevas nada a ver aqui Mano, deixa eu só fazer um teste aqui Para as contas que eu falei Vamos ver se vai ficar legal Porra, ficou maneiro Provavelmente seja melhor que o capuz, né? Deixa eu ver É bem melhor que o capuz Ele é só levemente mais pesado Mas porra, ficou massa demais Tá maluco Mano, eu queria muito a grevas Mas assim, já faz mais de 10 vezes que eu matei eles E não dropa nada Então, enfim Tá bom pra farmar um XPzinho aqui também Não é incrível Mas dá pra pegar umas kills Beleza Achou o livro? Aliás, livro Pergaminho de magia e tudo mais Venha para... Não, não é aqui É aqui A Igreja dos Votos Dá pra ver onde tá, né? Tá, pum, pra direitinha Igreja dos Votos, tá? É a Igreja da Tartarugona Tá ligado a Tartarugona? Você já passou pela Tartarugona? Certeza que você passou pela Tartarugona Porque a Tartarugona é irada Certo? E vamos lá ver aqui Que magias que a Tartarugona vai ter pra vender pra nós Depois que eu der este livro Para a Tartarugona Para a Tartarugona A gente vai dar um livro de orações E aí dar... Bom, antes de mais nada Deixa eu estudar encantamento O único que ela tem é o pedido de bênção Concede uma bênção ao usuário E aos seus aliados próximos Então eu vou dar o livro de orações Pra Tartarugona Vamos aprender junto Vamos embora Tá bom E aí a gente vai estudar encantamentos Mano, e ele deu aqui O O Grande Pira Acende o momento... Ah, isso aqui é aquela primeira magia do... Nossa, tá, da hora Essa aqui é aquela primeira magia que o Profeta tem Mas ele tem aqui, ó Erga-se, ó Chama Incinera a área na frente do usuário Com um fluxo de fogo Caraca, massa, hein Vamos lá E aí eu já vou ter que testar Não adianta testar essa magia lá nos caras do... No bicho do farm Porque Eles são muito fortinhos, né A gente vai dar uma descansadinha aqui Vamos em... Memorizar feitiço Eu vou, por enquanto, tirar o golpe relâmpago Ou que eu não tô usando Eu vou colocar o Erga-se, ó Chama Vamos ver como que é o uso dele Ah... Ah, eu tô sempre negocicado Caralho, você pode zerar a sua mana Usando isso aqui Ok, é... Interessante Não dá pra negar, né Ah, deixa eu pensar Aqui O que a gente pode testar? É um bicho que seja meio moscão Assim, que eu pegasse de costas Tá ligado? Hum... Pô, pior que nem tô pensando em nenhum Sei lá, mano Ah, vamos, já sei Já sei Padrãozera Vamos no bicho do farm Pô, o bicho do farm é legal Eu tô matando esse bicho do farm Com o one hit, tá? Com essa minha alabarda aí O bagulho tá meio nervoso É... Só pra vocês terem... Esse bicho aqui, quem... Eu já mostrei Eu vou nele Porque é um bicho que eu já matei bastante Porque ele é bicho de farm Então... É um bicho que a gente dá pra... Ai, cara Pior que eu não creio que ele estivesse olhando pra mim Porque aqui eles ainda me matam com one hit Pô, distrai Olha pra lá, na moral Você? Hã? Eu queria te pegar moscano Vai, vira pra lá Não vai virar, né? Virou, garoto É isso aí Então vamos lá Vamos dar um jato de fogo nele Tá, ele é um pouco... Talvez resistente a fogo Não sei Talvez Talvez ele seja um pouquinho Resistente ao fogo Não sei Eu vou botar... Vou botar uma fé nisso aí Tá ligado? Eu mato ele numa estocada só Mas, mano Não sei Não sei Tá ligado? Vamos testar Ai, que putz Bicho do fogo Não vai ser um teste legal Precisava testar tipo, sei lá Algum bicho de gelo Tá ligado? Eu não tô conseguindo pensar em nenhum Por enquanto Pelo menos um bicho comum Ah, mano Aqui no lago Se não me engano Tem um bicho... Ai, ó Tem um bicho aqui Esse pai ele é meio moscão Vamos ver Ih, ele não vai ser moscão, não Mas eu vou tentar mesmo assim Vambora Cola aí, vacilão Cara, é legal É legal que você anula o bicho, né? Ai Você não tava esperando, não Pera aí Ai É, ainda bom É que eu tô muito forte, né, mano Com essa arma Nossa senhora Mas tudo bem Vou aproveitar e mostrar o outro caminho Então pra vocês Dos monstros Você pode vir pras ruínas de Lasker É melhor, inclusive, tá? Você vai ver que tem um ponto certo Você chega mais rápido E ainda pega uns inimigos de costas Deixa eu puxar aqui o... O cavalinho A gente vai ali mirar no objetivo 4 Oi, chat Aproveitando Já que você assistiu até aqui Você gosta Você gosta dos vídeos Tá gostando das dicas Pode continuar mandando as coisas que vocês querem Eu estou procurando, por exemplo Roupas de mago melhores Ainda assim Eu até sei dessa missão Eu vou tentar fazê-la agora Vou tentar já preparar o guia É porque eu preciso fazê-la uma vez, né? Mais uma vez Pra pegar as manhas Pra aí poder fazer o guia pra vocês Da maneira mais fácil de fazê-la Porque da primeira vez, mano Vou falar de uma hora E eu não acho que eu preciso de tudo isso Não é tão difícil Principalmente depois que você saiba os lugares Mas enfim Além disso Eu acho que eu vou fazer o castelo de raia lucária Mas eu quero fazer uma rota facilitada Eu não quero fazer a rota, a rota mesmo Estou quase fazendo a rota facilitada Falta, na verdade, terminar de matar uns bichos E aí já vai sair também o castelo de raia lucária Certo? Ó, deu pra ver, né? Você vai fazer esse ping aqui, ó Ping 4 Vai ser uma boa referência pra você E aí tu já vai chegar nos caras aqui de costinha Mas já de fogo neles não vai funcionar muito bem, né? Então Nem vou me esforçar muito Eu só vou chegar aqui, ó Olha o dano 1050 de dano no maluco E aí vamos lá Venceu o Bacilailon Ele que a gente quer É você que eu quero, amigão Ó, ele dropou algum item Podia ser a greva, né, mano? Nossa, chate Não é a flor de fogo Que é algum consumível Que dá pra fazer alguma coisa Mas eu ainda não sei o que é Esse bonde aqui Eu prefiro matar no cavalo, tá? Eu falei Se você moscar Eles vão te matar Se você quiser acelerar esse farm Você pode sempre matar O principal ali, né? O que dropa o item Que foi esse que me estocou E deixar esses aqui te matarem Eles vão te matar até que rápido E aí você respawn na estátua de marica ali Não acho que seja O melhor jeito Assim, é o melhor jeito É mais rápido Mas pô, mó preguiça de deixar os bichos te matar, né? Os bichos também às vezes são meio lentos, né? E tudo mais Mano, só faltou a grebas Senhores Mas é uma armadura legal É um kit bacana E principalmente É um kit bonitão Deixa eu voltar com Com o elmo aqui, né? É um kit bem do bonito, né? Bem do bonito, assim E pra você que às vezes Quer fazer um monge de fogo Que era uma das minhas intenções É legal E pra enfrentar algum tipo Qual a... O pessoal pergunta Almo de armadura e tal O negócio da armadura É você saber a armadura certa Contra o inimigo certo Tá? Resumidamente é isso Então por isso que é bom Você acumular alguns equipamentos Que nem as próprias armaduras Fechou? Vídeozinho de dica rápida Setezinho bolado Do monge de fogo Pra quem quiser aí Fazer um personagem Quase na linha do meu, né? Porque o meu é mais um paladino Do que um monge de fogo Mas deu pra entender Muito obrigado Um beijo Não esquece de deixar os likes Se inscrever e compartilhar esse vídeo Até a próxima E tchau